Olá, eu sou André Luiz, colaborador do Centro Espírito União e é com grande alegria que nos encontramos neste programa Plantão de Respostas, cujo tema de hoje é superstição. Seja bem-vindo, André Luiz. O que podemos entender por superstição? O dicionário Roais da língua portuguesa define superstição ou crendice como a crença ou noção sem base na razão ou no conhecimento, que leva a criar falsas obrigações, a temer coisas inócuas, a depositar confiança em coisas absurdas, sem nenhuma relação racional entre os fatos e as supostas causas a eles associados. Ou seja, é um sentimento baseado no temor, na ignorância, que nos faz ter medo de coisas fantásticas e confiar em ações absurdas e ineficazes, atribuindo uma relação de causa e efeito entre o acontecimento a uma força sobrenatural. É uma crença contrária à razão, tirada de fatos puramente fortuitos. Muitas vezes, ao enfrentarmos situações que nós não conseguimos lidar claramente, que nós não conhecemos, e nós desconhecemos como nos livrar daqueles problemas, nós procuramos, em magia, no sobrenatural, soluções para isso. E as ações que tomamos para resolver esses problemas, nada tem a ver com o fato que estamos enfrentando. Isso é uma superstição, porque, pura e simplesmente, nós associamos coisas que não são eficazes para o problema enfrentado, como se fossem a receita certa. Qual a origem da superstição? São vestígios de um tempo em que o ser humano, por sua ignorância e pouco conhecimento, não entendia os acontecimentos da sua vida, do mundo em que vivia, e atribuía tudo à ação da magia. A explicação que encontrávamos para o que acontecia conosco não era baseada na razão ou numa explicação lógica dos fatos. Nós acreditávamos que diversos fatores sobrenaturais interferiam efetivamente no nosso dia a dia. Isso foi sendo transmitido de geração a geração, principalmente entre aquelas camadas que não tiveram acesso a uma educação, ao conhecimento científico, ou que se mantiveram, por sua própria vontade, alheias a esse conhecimento. Isso veio sendo transmitido, então. Tanto que hoje em dia nós nem sabemos a origem ou justificativa de algumas de nossas superstições, porque simplesmente nós usávamos essas explicações para suprir a nossa falta de entendimento ou conhecimento. Conforme nós fomos adquirindo e desenvolvendo a nossa inteligência, nós fomos nos tornando capazes de entender o que acontecia, a relação de causa e efeito entre esses acontecimentos. E isso foi deixando que nós tivéssemos a superstição como a nossa forma de entendimento das ações do mundo ao nosso redor. A cultura, a sociedade e as religiões têm interferência nisso? Sem dúvida alguma. Mesmo quando esclarecidos pelo conhecimento, com acesso a informações verídicas, com educação que nos propicia entender melhor o nosso mundo, ainda trazemos conosco algumas superstições, mesmo sabendo que elas são fantasias, não têm relação com a realidade. Racionalmente, nós acreditamos nelas, mas por via das dúvidas, não as contrariamos. Se vemos um gato preto, trocamos de calçada. Passar embaixo de escada, nem pensar. Quebrar um espelho, que Deus nos livre. Contra maus agouros, perigos, más sortes, forças maléficas, fazemos figa. Ou, como diria aquele ditado famoso, eu não creio em bruxas, mas que elas existem, elas existem. Mesmo as religiões, quando alimentadas pela ignorância, produzem superstições, como amuletos de proteção, crenças em seres malignos eternos, repetição de certas práticas, como se tivessem atributos mágicos. Tudo isso nos leva, muitas vezes, a tomar essas atitudes que, racionalmente, nós sabemos que não se justificam. Hoje em dia, é inconcebível que essas superstições ainda estejam conosco. Mas, muitas vezes, por via das dúvidas, nós respeitamos. Temerosos de algo que nossa razão já diz, não há porquê. Então, tenhamos calma, pensemos racionalmente e abandonemos essas cremendices que não colaboram em nada com nossas vidas. Existe algum sentido lógico nas superstições? Por exemplo, deixar de realizar atividades em um dia de sexta-feira 13? A lógica não faz parte dessa equação. Como já dissemos, é um sentimento baseado no temor ou na ignorância. Estamos depositando a nossa confiança em coisas ineficazes, contrárias à razão e ao bom senso. Não podemos pautar as nossas vidas em soluções mágicas, em crendices que não nos ajudam de forma alguma a superar as nossas dificuldades, os nossos problemas. Não podemos nos deixar paralisar, imobilizar por medos infundados. Devemos lutar e buscar, entender por que certas coisas acontecem ou não, quando agimos de determinada maneira. Somente assim, venceremos nossos medos e encontraremos as soluções para os nossos problemas. Se ainda alimentamos alguma superstição que nos imobiliza, que nos paralisa, é mais do que momento de tomarmos alguma atitude, de enfrentá-la, para que tomemos decisões responsáveis para as nossas vidas. Hoje, nós já somos capazes, já temos instrumentos capazes de nos auxiliar a entender os nossos problemas, mesmo que eles ainda sejam difíceis para nós superá-los. Então, quando nós enfrentávamos uma situação, busquemos olhar para ela e procurar o que fez aquilo acontecer. Que atitude nossa desencadeou aqueles acontecimentos. E aí sim, seremos capazes de superá-los. Azar ou sorte estão ligadas às superstições? O que entendemos por sorte ou azar? Azar é desgraça, um infortúnio, uma fatalidade. É sexta-feira 13, estamos andando pela rua, lendo notícias em nossos celulares, não vemos um buraco na calçada, tropeçamos, caímos, quebramos a perna. E o que dizemos? Que azar! Não nos conscientizamos que estávamos andando distraídos, não estávamos observando a calçada pela qual andávamos e que tinha várias imperfeições, e que o nosso campo de visão era limitado. Não, atribuímos sim ao nosso azar, termos tropeçado, caído e quebrado da perna. Sorte seria uma força que determina tudo quanto ocorre, cuja causa atribuímos ao acaso das circunstâncias. O que atribuímos muitas vezes à sorte, não anda mais tanto que os resultados de nossas ações proativas, identificando necessidades e antecipando problemas. Mas algumas pessoas, no entanto, acreditam que determinadas atitudes, palavras ou números é que podem trazer sorte ou azar para elas. Isso é basicamente uma superstição. Sorte ou azar não existe. O que existe é como nós nos comportamos, como nós agimos perante as situações que a vida nos apresenta. Existe alguma explicação científica para as superstições? Se existissem, não seriam superstições. As superstições podem ter explicações, mas não são explicações científicas. Para serem-se explicações científicas, elas devem atender algumas condições. Primeiro, devem descrever o fenômeno a explicar. Segundo, devem criar hipóteses explicativas capazes de reproduzirem esse fenômeno. Terceiro, a dedução a partir dessas hipóteses explicativas devem explicar não só os fenômenos considerados, como outros não enunciados inicialmente. E, por fim, essas observações devem validar a hipótese explicativa. Quando nós ignoramos ou entendemos mal as leis que determinam um acontecimento qualquer, atribuímos a sorte ou azar às causas desse acontecimento. O acaso não existe. Para tudo existe uma explicação lógica e racional. O que acontece, geralmente, é que nós não conhecemos todos os fatos de uma determinada situação, nem as leis que determinam as causas desse acontecimento. Em face de nossa ignorância, procuramos respostas mágicas e sobrenaturais para explicá-los. As superstições podem atrapalhar a vida das pessoas? Se podem, como isso acontece? Se nós deixarmos a irracionalidade dirigir os nossos pensamentos e ações? Claro que sim. Não podemos deixar que o medo e a ignorância dirigam as nossas vidas. A vida nos coloca problemas que devemos resolver para o nosso crescimento, progresso intelectual e moral. Se nós fugimos do enfrentamento desses problemas, ou se tentamos resolvê-los de formas mágicas ou da maneira mais fácil e cômoda possível, que não exige esforço, aprendizado e superação, acabamos por atrasar o nosso crescimento espiritual e, consequentemente, o resgate de nossos débitos passados. As nossas decisões devem ser pautadas pelo conhecimento de nós mesmos, do ambiente em que vivemos e do relacionamento que estabelecemos com os nossos semelhantes. Se deixarmos nos dominar pelas superstições, elas acabam impondo-nos limitações ao nosso livre-arbítrio. Sim, pois se nós não entendemos que toda causa tem o seu efeito, nós acreditamos no acaso, ou seja, que fatos fortuitos que não têm relação entre si determinam os acontecimentos de nossa vida. E, sendo assim, a única forma de nós enfrentarmos esses problemas, defendermos-nos de possíveis consequências negativas desses acontecimentos, é buscando formas mágicas para enfrentá-los. Mas a vida não é um jogo de dados. Deus concedeu ao ser humano a capacidade de pensar, raciocinar, aprender e, consequentemente, descobrir as leis que regem a natureza. Assim, podemos tomar as melhores decisões para enfrentar os nossos problemas. Entender os acontecimentos que, num primeiro momento, pareciam inexplicáveis, mas que, através de nosso desenvolvimento intelectual, serão esclarecidos. As superstições, cada vez mais, se tornarão folclore, farão parte de nosso passado, deixando de ser uma de nossas possíveis escolhas para enfrentarmos os desafios de nossas vidas. Legenda Adriana Zanotto